E aí Douglas, como é que tá a internet hoje? Cara, tá rápido, hein? Uma bala, uma bala, uma bala mesmo. Olha o vídeo aí, como é que tá rápido. Ah! Vai. Bora, Zé! Vai, Zé, vai! Vai, Zé! Vai, Zé! Porra, Zé! Viu, Zé? E aí, no Thiago? Ô, Zé! É o remédio aí, WD-40! Vai gostar de arco! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, dá aquele curtir, segue mais dois vídeos aí, a gente se vê na próxima, valeu! E aí, lembro, vamos lá,icateiro! E aí! E aí, 이렇게 vai, já! Tchau, 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 tchau! Tamka substitute operacional! Tchau, tchau, tchau! E aí, ele do detalhe! Tchau, tchau, tchau! E aí, aí, tem que irynci*** Tchau, tchau! Oh, tchau! Tchau.